A rede social facilitou ou complicou o teu trabalho? Na verdade, a rede social é onde inicia-se a dúvida, né? Então? É, não, eu... Ah, ele curtiu uma foto lá... Curtiu uma foto lá de 2019. É. Mas por que que... Hoje nós estamos em 2023, já olhei tudo, aí de repente o cara vai lá e corta uma foto de 2019. A mulher de biquíni. Porra, um cara de sunga. Sim. Aí já começa. Pô, tinha a senha do celular, a pessoa não deixa eu, mas tem a senha do celular. Vai pro banheiro com o celular. Esses são os sinais, assim, mais estrondosos que... Vamos lá, sinais. Sinais. Pra quem tá assistindo agora, sinais de que pode ter alguma coisa errada. Vaidade repentina. Vaidade repentina. De repente a pessoa começou a tratar uma vaidade que ela não tinha. Roupa. Malhar, roupa, lingerie, cueca, tudo isso. Tá. Instabilidade com parceiro. A pessoa começou a estar estressado. Você não tem mais uma mulher ou um marido que te dê um carinho. O cara tá todo dia estressado. A mulher tá todo dia estressada. Não tem mais aquele... Sabe? Não quer tá ali? Sei, sei. Tá incomodado. Tá incomodado. Ou incomodada. Ou incomodada. Se sente, se pressente, é um sinal. Vaidade repentina, incomodação. Senha no celular é o principal. Assim, é chato a pessoa ficar também fuçando o seu celular. Eu acho que é desagradável. Tem coisas no celular, tem coisa com um amigo que você não quer que a pessoa ficar vendo. É, eu tenho a senha e ela tem a senha. Não quer dizer que a gente mexa. No meu casamento é a mesma coisa. Eu tenho a senha também e a pessoa também tem a senha. E eu acho que se fosse diferente eu estranharia. É, e até porque meu filho às vezes precisa também. Ele sabe a senha e vai lá. É, a mesma coisa a minha filha. Sabe a senha no meu celular, pega e quando eu vejo já tá... Você vai acabar com a bateria no meu celular. Exato. Mas tem casos e casos. Quando a pessoa coloca a senha já é um sinal, então que... O cara vai no banheiro, leva o celular. É, dorme com o celular preocupado. Não, não, eu só vou pro banheiro com o celular. Isso não quer dizer que... Não, não quer dizer nada, mas a sua esposa tem sua senha. Tem. Ah, tá. É porque... É, agora eu tô demorando mais tempo no banheiro por causa do celular. Isso é um... Cara, o doutor vai ver a gente aqui, ele já falou que não pode fazer isso, né? Eu tenho essa mania também. Um prontologista. Cara, eu fico muito tempo. Antes, sabe o que eu fazia antes no celular? Eu tinha os meus gibis de ler. Agora é celular. Mas antigamente... Você lembra que você ia no banheiro? Qualquer banheiro que a gente fosse, tinha... Ah! É revista. É. Era bonito. Não, não tinha nada, você ficava lendo o shampoo. Cara, o que eu li de shampoo? Sabe o que você... Cara, você quer ler alguma coisa, você pegava o frasco de shampoo, sabonete... E vira um vício. Eu sou viciada. Se eu for ao banheiro e não for com o meu celular, eu não consigo. E é louco, né? Tá, mas isso não é um sinal de quem trai. É o lance de vai pro celular... Vai lá e ficar. Vai juntando as coisas. É, vai juntando. Pô, o cara vai banhando, vai pro celular, tem senha no celular, não deixa você ver o celular, desliga o celular, põe no modo avião à noite. Pô, você não consegue nem... Chega aqui e faz isso aqui. Isso aqui é um sinal da porra. O que é de... Aqui, ó. Coloca aqui pra ver. Colocar aqui, ó. Assim. Virado pra baixo. Isso daí, meu amigo. Pra não ver notificação? É. Qualquer lugar na vida é com o celular assim, ó. Nossa senhora, hein? Ixi... Esse aí, eu acho que dos sinais, aí você põe 60% esse aqui. Sério? Minha mulher, eu coloco... Tem gente que é mania, tá? Eu vou dormir, eu coloco assim, ela fala, aí vira pra cá porque tá com a luzinha. Eu conto, ela pede pra eu virar pra baixo. Então, mas aí eu já tenho uma confiança. Mas se você tá saindo com alguém, a pessoa é só assim. Percebe que... E não atende... Ah, não atender telefone na sua frente também, não é? Tocou e falou... Ah, não atende. Isso não? Não, eu acho que vale mais isso aqui, ó. Do que não atender. Tá. Às vezes você olha lá aqueles números de... Vivo, claro, que eles não param mais... E o lance do sexo? Diminuiu ou faz coisa diferente? Faz coisa diferente, o sexo diminuiu. Diminuiu, achou perfume dentro do carro, house, trident... O que? Trident e house dentro do carro? Cara, a mulher não tem costume de comer trident nem house direto. Você começa a achar. Aí, de repente, você acha um perfume dentro do carro. São sinais. Entendi. Pode ser que talvez não seja nada? Pode. Não tô aqui falando eu que sei, que é. Sei. Mas são sinais. Fabi, por favor, chegue até o microfone aqui, por favor. Fabi, tem um casamento marcado em setembro. Então, é uma pessoa que deve estar interessada nesse papo. Eu tô muito. Você já... Não fale o nome da pessoa, mas ele... Você tem a senha do celular dele? Eu tenho a senha. Mas? Mas ele fica desesperado com o celular. Eu falo, que isso, meu filho? Ei, calma. Às vezes ontem ele estava dormindo, daí eu acordei ele e ele pegou e deu um pulo procurando o celular já. Falei, que isso? É. Mas eu sei, é o grupo do futebol que manda as coisas. Outra coisa, esse lance de perfume no carro ou chiclete? Ah, não. Eu que ando com o carro, então ele nem anda. Ah, então tá tranquilo. Não é de boa. E você tem perfume no carro? Tem. Eu acho que o jogo virou agora, hein? Não, eu também tenho uma necessária no meu carro. Não, não. É o que você falou. São várias coisas. Coisas que mudam, de repente. Coisas que mudam. Pô, sou casada há 10 anos, nunca tive um perfume no carro, um chiclete, uma bala, de repente apareço. Opa, peraí. Entendi. Ficou uma coisinha ali, deve ter. Ficou uma coisinha ali, deve ter. Ficou uma coisinha ali, deve ter.